Olá, boa noite. Corpos não identificados aguardam a liberação no Instituto Médico Legal de Maceió. São mais de 20. Aqui no estado, cerca de 150 indigentes são enterrados por ano. O principal motivo é que muitas famílias não comparecem ao IML para fazer o reconhecimento. Este é um dos destaques do Jornal do Estado e veja também. Alunos de escola municipal de Maceió sofrem com a falta de professores. O prazo para regularizar o título de eleitor termina amanhã. Muita gente deixou para a última hora. A fila está grande. Campeonato Brasileiro da Série B. Série B vence o Sampaio Correia nos acréscimos e, por enquanto, está fora da zona de rebaixamento. O Jornal do Estado começa agora. Mais de 20 corpos sem identificação aguardam a liberação no Instituto Médico Legal de Maceió. O acúmulo tem um motivo. Muitas famílias não estão indo ao IML reconhecer os parentes falecidos. Por ano, são enterrados cerca de 150 indigentes aqui em Alagoas. Atualmente, mais de 20 corpos aguardam a identificação no IML, Instituto Médico Legal da Capital. A perita odontologista conta que, recentemente, a identificação de dois corpos só foi possível com o exame e a comparação da arcada dentária. A gente faz um banco de dados de cadastro de pessoas não identificadas. Nesse cadastro, todo cadáver, a gente colhe material para DNA e fica com as fotos dele. Para o caso a família reconheça, a gente possa proceder a um método de identificação. Pode ser por odontologia legal, por papiloscopia ou por DNA. Após um mês, no IML, se o corpo não for identificado ou se a família não se apresentar para retirar o corpo, para fazer um sepultamento particular, o IML coloca as informações em um banco de dados e enterra o corpo no cemitério em uma vala comum de indigente. Por ano, são quase 150 sepultamentos. Muitas vezes as famílias abandonam os corpos. Então, a gente tem aqui também cadáveres que estão identificados. O IML sabe a pessoa que enterrou tem aquela identidade, mas as famílias não vêm buscar. E seria importante que elas viessem, porque é um ente querido delas, que apesar de ter sido enterrado pelo IML, seria bom que elas viessem, inclusive até para obter a documentação do óbito. Essa defensora pública diz que todos os dias recebe pelo menos um pedido de uma família desesperada. São casos de corpos que passaram do prazo de 15 dias previsto em lei para ser identificado. E existe, claro, todo um processo para liberação. O IML, para liberar, tem que ter a certeza, primeiramente, da identificação daquele corpo e do parente que está recebendo, se de fato é um parente, alguém, que tem a legitimidade para estar ali pleiteando receber aquele corpo. Então, eles têm que ter cuidados e têm que identificar, como é que se diz, cientificamente esse corpo. Então, só dessas três formas que eu falei. Infelizmente, como muitas pessoas não têm documentos, aí a gente normalmente não identifica pela digital. Arcada dentária, infelizmente, no nosso país, muita gente não vai ao dentista, então não tem uma ficha dentária para fazer uma comparação, para que seja identificado via odontométrico legal. E aí vai para o DNA, que acaba realmente a gente, a demora. O motoqueiro foi atropelado no final da manhã de hoje, na Avenida Fernandes Lima, e um carro capotou na ponte de Val do Suruagi. Acompanhe o nosso giro. O carro passava pela ponte de Val do Suruagi, já próximo ao Pontal da Barra, quando perdeu o controle e capotou. Graças à mureta, o automóvel não caiu da ponte. No veículo havia quatro pessoas, duas mulheres e dois homens, que voltavam do trabalho em Piaçabuçu. Três deles tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidos em uma unidade de pronto atendimento. Daniel era um dos ocupantes do carro, mas não se feriu. A gente começou a fazer a curva, o carro começou a perder o controle. O carro foi para um lado, foi para o outro, o rapaz tentou controlar, mas infelizmente não conseguiu. E no final da manhã, um motoqueiro foi atropelado na Avenida Fernandes Lima, no bairro do Farol, as câmeras de um estabelecimento comercial flagraram o momento do acidente. Emanuel da Silva, de 29 anos, foi atropelado por um caminhão. Ele pode ter perdido o controle da cinquentinha, e aí ocorreu a tragédia. O motorista do caminhão não parou para prestar socorro. Emanuel tinha começado a trabalhar como entregador de uma farmácia há pouco tempo. A moto foi comprada recentemente. No local, o pai estava em desespero pela morte do filho. Que tristeza. A justiça condenou o ex-prefeito de Rio Largo, Antônio Lins de Souza Filho, Toninho Lins, a mais 14 anos de prisão. Mais informações com Júlia Oliveira. Boa noite, Júlia. Olá, Sabrina. Boa noite a você e aos nossos telespectadores. Olha, nesta terça-feira, o ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins, foi condenado a mais 14 anos e 6 dias de prisão. Ele é acusado de fraudar um processo licitatório ocorrido entre os anos de 2010 e 2011, enquanto era prefeito desta cidade. Nos autos do processo, Sabrina, ficou comprovado que foi desviado daquele município pelo menos 135 mil reais dos cofres públicos. O desembargador Maurílio Ferraz, que é relator do processo, também pediu a inabilitação do ex-gestor em cargos públicos. Ou seja, ele não pode participar de eleições durante pelo menos 5 anos. Lembrando, Sabrina, que Toninho Lins está preso desde o dia 23 de abril. Ele estava foragido e foi localizado pela polícia no bairro da Torre, em Recife, lá no estado de Pernambuco, porque já tinha sido condenado a 16 anos e 2 meses de prisão por outros crimes, como a associação criminosa e ainda improbidade administrativa. O Ministério Público esclareceu que, ainda que ele consiga a expedição de habeas corpus, ele não sairá da prisão, vai permanecer preso, em virtude da nova decretação ocorrida nesta terça-feira. Eu volto com você no estúdio. Ok, Júlia, muito obrigada pelas informações. Pais e alunos protestaram em frente à Escola Municipal Professora Jaré de Viana de Oliveira, no bairro do Climabom. Eles reclamam que, por causa da falta de professores, as aulas foram interrompidas desde o mês de fevereiro e, até o momento, nada foi feito para resolver essa situação. Estudar é nosso direito, é direito de todos. Nós só queremos estudar. Esta é a mensagem dos cartazes dos alunos. Sem aulas desde fevereiro, eles e os pais se mobilizaram na frente da escola para reivindicar. Na quinta-feira, a gente veio procurar saber, eu e outros pais. Aí ela disse, olha, gente, o que eu posso informar é que vocês se virem, porque eu não estou mais podendo fazer nada. Ela disse, a senhora é diretora, está mandando a gente se virar, e o que é que está fazendo nesse cargo? Porque a senhora tinha que dar uma posição a gente. Se tem seis turmas sem aula, qual é o dever dela? Ela tem que ter informação com os outros diretores e ver se conseguir a vaga para eles. Na Escola Municipal Jaré de Viana, que fica no Climabom 1, seis turmas do segundo e do quinto ano estão sem aulas. Fernanda tem quatro filhos e dois estão fora da sala. Um deles é especial. Desde o que as aulas começaram, ele não veio nenhum dia para a sala de aula, por conta que não tem auxiliar. Eu já fui na Defensoria Pública, já foi um aula de judicial para lá, deram o prazo de cinco dias, só que já vai fazer um mês e até agora nada. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, mais de 120 professores concursados já foram convocados. A expectativa é suprir todas as carências da rede em Maceió até o fim do ano. Os primeiros nomeados devem começar em até 45 dias. Nós esperamos que em breve, espaço de tempo, a gente possa, com essas nomeações, suprir todas as nossas carências. E a gente espera também, né? Série B do Campeonato Brasileiro tem um ditado no futebol que diz o jogo só acaba quando o juiz apita. Melhor para o CRB que venceu Sampaio Corrêa com um gol nos acréscimos num jogo eletrizante. O CRB abre o placar com Bruno Paulo. Ele chuta forte, o goleiro André tenta defender, mas aceita. Uma falha que resulta no primeiro gol alagoano. Um a zero. O segundo quase vem quando o Neto Baiano recebe livre. Ele não finaliza e tenta o passe para Ratinho, mas a bola é interceptada por Maracás. Depois, Danielzinho cruza. A bola desvia em Alvinho e sobra para João Paulo empatar. Um a um. Na segunda etapa o Sampaio volta diferente, perde muitas oportunidades. Primeiro com João Paulo, depois com William. E aí vem o final do jogo que é eletrizante. Joécio erra a cabeçada. O goleiro André tenta pegar, mas não consegue. Ele sai errado e perde a disputa para Neto Baiano. É o segundo gol do CRB. Aos 48 minutos do segundo tempo, Alisson cobra escanteio e Maracás de cabeça deixa tudo igual. Flávio Boaventura aproveita o último escanteio em favor do CRB no jogo e faz o gol da vitória do CRB. Final. CRB fora da zona do rebaixamento 3, Sampaio Correia 2. Parabéns. Parabéns, CRB. Esse jogo abriu a quinta rodada do brasileiro. Com a vitória, o Galo pulou para a décima colocação com seis pontos. O azulão, que ocupa a quarta posição, só joga sábado contra o Lanterna, Boa Esporte, no Rei Pelé. E veja em instantes, com a chegada da chuva, os alagamentos são constantes e é preciso ter cuidado com a água contaminada. E você vai ver também, termina o prazo para regularizar o título de eleitor. E muita gente deixou para a última hora. Até já, já. Tchau. Tchau.